Música Cheguei aqui em Olinda Muita música, muita festa Daqui a pouco vai ter o quarto bolo Eu vou comer bolo também Não quero de fora não Daqui a pouco, daqui a pouco Música Salve o meu Carnaval Vamos embora com a gente no chumar e família Vá! Música A qual somos traindo o ombro O coração de todos os alunos Eu vou ter contigo ao canço As canções me dão Venceu esta moral linda Neste meu contigo Estou inspirado em seu Comprei-me sempre em dia Sem te oferecer com alegria Vamos cantar comigo, Aline, vai! Aline, vai! E aí! A ti Essa canção Eu estou feliz Música 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 A alegria de amar Uma vez em que eu tenho Uma voz de violina Não é a ira Tem a fé no nosso divindade O céu que vai ser a cor A alegria de amar A alegria de amar Uma vez em que eu tenho Uma voz de violina Não é a ira Não é a ira Não é a ira Valeu! Gente, vamos fazer a seguinte Acabou o clima agora, né? Vamos dar um pulinho agora Um forró, né? Tá chegando o Sanjão Vamos dar um baiãozinho Ó, tá chegando o Sanjão aí A gente tem que tocar um pouquinho de tudo Um abraço ao meu amigo Márcio Um abraço Vamos embora, Clara Vamos... Nós somos os clarinhos de mundo O povo adorando O povo adorou O elefante exaltando Suas tradições Então, vem céu Essa nossa vida Esse meu canto Estou inspirado Em seu amor Na loucura Eu não vi tanta massa E na terra traça Eu não vou Me esconder Passando todos nós E no meio do mundo É o exame E no meio do céu Daí quando vai Os meus locais Os meus locais Os meus locais Os meus locais São os nossos locais Os meus locais Olha só O que é isso? 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 O que é isso?